Olá, bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, todo mundo bem? Eu espero de verdade que sim. Como vocês podem ver, eu estou aqui no mesmo ambiente de sempre, só que não, né? Hoje eu estou fazendo um teste, gravando de um outro ambiente, e é de fato um teste, para a coisa boa que está vindo aí, tá? Então, deixem nos comentários, por favor, o que vocês acharam sobre iluminação, sobre meu som, se está saindo com eco, se não está, se não passe, enfim, opiniões são sempre muito bem-vindas. Meu nome é Renato Tchallian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, o programa onde a gente gera um assunto, discorre sobre ele livremente, e que sirva para o nosso crescimento, né? Primeiro de tudo, estão servidos de um café? São as vantagens de gravar parado, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do seguinte assunto. Sou filho de Ogum, sou filho de São Jorge também? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. A gente entra no campo do sincretismo quando a gente fala desse assunto, certo? O negro africano, oriundo da África, quando vindo de lá, utilizou e viu na imagem de São Jorge um guerreiro armado com sua espada, com sua armadura de ferro, e ele lembrou do senhor dos caminhos, do senhor da guerra, do senhor do ferro que ele tinha lá na África, que era Ogum, e naturalmente fez o sincretismo religioso. Ele usava a imagem de Ogum com um otá consagrado a Ogum dentro, e isso eu discorro num outro vídeo. Então, ele saudava Ogum através da imagem de São Jorge para agradar a igreja católica que imaginava que ele estava saudando São Jorge. Pois bem, Ogum e São Jorge é a mesma figura? É a mesma pessoa? Não, não. Isso eu vou falar de acordo com o meu entendimento, com a doutrina em que eu aprendi Umbanda, e também com relação aos meus estudos. Quando a gente fala de Ogum, a gente não fala de uma pessoa, a gente fala de uma potência divina, a gente fala de uma virtude, uma qualidade de Deus, a qualidade da lei, a virtude da lei. Então, Ogum, para nós, diferente da mitologia africana, lembrando que a mitologia não tem nenhum interesse em te contar fatos concretos, ela usa a história para passar conhecimento, tão somente. Ou seja, Ogum teve vida terrena? Não, não teve vida terrena. Ogum é uma força, Ogum é uma potência, Ogum é uma vibração. Diferente de Jorge, de São Jorge, que a história católica dele a gente pode escorrer sobre, e é muito ruim a história do Jorge, que nasceu lá na Capadócia, e que foi executado muito cedo por ter se convertido a fé cristã e, por conta disso, ter ido contra o rei. Então, gente, vamos lá. São Jorge teve vida terrena? Teve. Para virar santo na igreja católica, tem que ter tido vida terrena e prova de vida terrena. Depois, comprovação de alguns milagres, para que, então, ele seja canonizado. Ogum teve vida terrena? Não, Ogum é uma pessoa? Não, Ogum é uma energia, Ogum é uma potência, Ogum é uma virtude de Deus, a virtude da lei de Deus. Perfeito? Ah, mas então eu sou filho de Ogum, então eu não vou rezar para São Jorge? Reza, meu irmão. Firma teu pensamento para Ogum? Aliás, Jorge, muito provavelmente, também era filho de Ogum, tá? Firma teu pensamento para Ogum? Acende tua vela para São Jorge. Percebe? Você tem aqui duas forças que comungam, de repente, de uma mesma vibração e você é livre para fazer isso. Percebe? Isso vale só para Ogum e São Jorge? Não, é claro que não. Isso vale para Oxóssi e São Sebastião, isso vale para Xangô e São Jerônimo, para quem sincretiza com São Jerônimo. Ou o santo que você sincretizar. Em Açã com Santa Bárbara, Oxão com Nossa Senhora, Nanã com Santa Ana e assim por diante. Percebe? Então, meu irmão, é isso que é, é assim que funciona um pouco o sincretismo. Eu vou discorrer mais, com certeza, em outro vídeo falando desse assunto. Mas só para deixar claro, sou o filho de Ogum? Sim. Sou o filho de São Jorge? Posso me considerar, posso rezar para ele, posso levar meus pensamentos e posso pedir a ele também aquilo que for de minha necessidade. Eu, Renato, no meu caso, sou o filho de Oxóssi. Sou o filho de São Sebastião também? Me considero, rezo para ele como rezo para Oxóssi. Mesma coisa. Percebe? Estou falando de uma potência, a potência do conhecimento, e estou falando de um santo que, enquanto viveu aqui na Terra, se entregou à palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ter sido o mais sucinto possível, espero que tenha ficado esclarecido com relação a isso. dúvidas, críticas, sugestões, eu estou aqui, estou à disposição de vocês. Eu espero, de verdade, cada vez mais trazer um conteúdo melhor para o canal. Peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, no YouTube, dê um like, curte, comenta, compartilha, é muito importante para a gente poder crescer aqui no nosso trabalho. Tá bom? O ambiente aqui hoje foi outro, não sei qual vai ser o resultado, e vou jogar assim mesmo, vamos ver o que vai dar. Aguardo o retorno de vocês, muito obrigado, meu axé.